A CIDADE NO BRASIL Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim e Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Seria lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois com vida vir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolourirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta É perda de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Não, não Hoje o tempo voa o amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos despedir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo um novo começo de ser Eu vejo um novo começo de ser Eu vejo um novo começo de ser Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo um novo começo de ser 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 Obrigado.